É, Zé Ivaldo de volante. Todo mundo sabe que o Zé é um zagueiro que ele tem ali um molho, né? Todo mundo sabe que o Zé é um zagueiro que ele tem uma pegada ofensiva interessante. É até engraçado falar disso, né? De zagueiro com pegada ofensiva. Mas falando sério agora, é um cara que sabe jogar bem com a bola, é um cara que tem um bom passe diagonal, é um cara que conduz bem a bola. Hoje, se você me falar o seguinte, Pô, Thiago, o Zé Ivaldo vai jogar de volante. E, pô, Thiago, o Gumoura vai ser titular hoje. Talvez eu tenha mais esperança no Zé de volante do que no Gumoura titular.